Em Bisa, Carol Ramiro sensualiza com um biquíni fininho e leva fãs à loucura. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades logo após a vinheta. Uma das mulheres mais lindas do Brasil, a influenciadora digital Carol Ramiro, surgiu em Bisa e esquentou o clima em uma nova publicação feita em suas redes. Nas imagens, a morena surgiu com um biquíni azul fininho e destacou seu corpão escultural. Nos comentários da publicação, seus fãs foram só elogios. Essa mulher é gata demais, disse uma seguidora. Que espetáculo de mulher, afirmou outro fã. Ela é muito gostosa, disparou mais um admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Carol Ramiro e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!